Você já começou a fazer a sua declaração do Imposto de Renda? Se não, é melhor já separar os documentos e ficar por dentro das regras, viu? É que tem mudanças este ano. O prazo para entregar a declaração para a Receita Federal começou hoje e vai até o dia 30 de abril. Só na região de Rio Preto devem ser entregues 284 mil declarações. Em vez de deixar para a última hora, nesse ano o Rodrigo decidiu se organizar melhor. E já está acertando as contas com o Leão. Ah, para não dar nenhum problema documental. Porque sempre que deixa para o último dia pode ocorrer de faltar algum documento e o tempo fica um pouco mais curto para você correr atrás disso. E para isso procurou ajuda especializada. Veio até o escritório de contabilidade para entregar a declaração do Imposto de Renda sem dor de cabeça. Trouxe os documentos necessários e contou com as dicas de quem está acostumado a mexer com as exigências da Receita Federal. A gente sempre orienta os clientes que o correto no mundo perfeito seria que todos os clientes já fossem juntando a documentação ao longo do ano e aí quando chega no período já daria tudo pronto. Os documentos principais quais são? Informes de rendimentos, informes bancários e os documentos envolvendo as transações que o contribuinte teve ao longo do ano. E todo ano tem uma regrinha nova. Dessa vez a Receita Federal está ainda mais exigente e quer saber o número de CPF de todos os dependentes incluídos na declaração. É uma forma de ter um pouco mais de controle. Mas quem é que precisa declarar? Estão isentos apenas aquelas pessoas que ganham até R$ 1.903,98 por mês. Daí por diante, o contribuinte tem a obrigação de acertar as contas com o fisco. As taxas variam de 7,5% a 27,5%, de acordo com a faixa de rendimentos. Quem recebeu rendimentos tributáveis na declaração em 2018 em valor superior a R$ 28.559,70, tais como os rendimentos salários, aluguéis, aposentadorias. Também quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis em valor superior a R$ 40.000,00. Quem teve o patrimônio, ou seja, o conjunto de bens e direitos em 31 de dezembro de 2018 em valor superior a R$ 300.000,00. E não basta só entregar. A orientação da Receita Federal é acompanhar todo o processo para não cair na temida malha fina. Esse processamento é acompanhado através do site da Receita. Entra lá no ícone onde encontra o extrato da declaração de imposto de renda pessoa física, porque ele vai verificar se a sua declaração está retida na malha fiscal, ou seja, tem pendências. Você ainda tem um pouco mais de um mês pela frente e vale a pena se organizar. Porque quem atrasar ou não entregar vai pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor devido. E ainda vai ficar com problemas no CPF. E o CPF pendente de regularização, ele poderá dar algum problema na vida social da pessoa. Por exemplo, uma compra a prazo, uma venda de imóvel. Então é muito importante quem estiver obrigado a entregar a declaração dentro do prazo até 30 de abril. E aí E aí